Ai, tava tudo ótimo, né? Mas o Lucas deu um jeito de acabar com a nossa paz. Ah, relaxa, cara. Ó, pega um suco. Quer uma água de coco geladinha? Eu pego pra você, ó. Esse aqui é o suco. Ih, o que que deu em você, hein? Ué, como assim? Você tá muito legalzinha comigo. E geralmente você só é assim com a Raíssa. Ah, cansei desse negócio de ser raiz 7, não sei o quê. Pô, eu tô numa vibe mais cami-lover, sabe? Hum, sei. Aqui, eu peguei pra você. Tá bom. Ei, Camila, esqueci de te falar. Essa mãe ligou, tipo, umas 15 vezes. Não entendi porquê. A minha mãe? Eu acho que você deixou o telefone aqui na casa, sabe? E não parava de tocar. Eu acabei atendendo. Foi mal, amiga? Caramba, mas eu jurava que eu tava com ele. Gente, onde que eu deixei meu telefone? Ó, tá lá no nosso quarto. Ai, eu vou lá buscar. Você sabe como é minha mãe, né? Deve estar preocupada se eu tô comendo direito, se eu tô treinando direito, se eu tô me agasalhando direito. Tô, tá. Aquelas coisas. Fiquei toda mãe assim, né? Ai, valeu, Gabi. Pô, nada. Ei, me chama de cami-lover. É, cadê a Camila? Nossa, a Camila é mesmo muito popular, hein? Sim, ela é mesmo. E todo mundo aqui gosta muito dela. Aí, Gabi, sabia que eu fiquei muito feliz que você e a Camila finalmente fizeram as pazes? Ah, claro. Também não tinha por que ficar brigando, né? Você gosta dela, ela gosta de você. Exatamente. Enfim, sobre isso. Você é muito engraçada. Muito. Mas não fala assim, não. Relaxa. Você vai encontrar alguém que gosta muito de você. Eu tenho certeza, tá? Valeu. Eu sei que eu vou. Aí, Daniel. Sabia que a Camila é tão popular que tinha um garoto ligando mais de 30 vezes pra ela sem parar? Nossa, ele deve gostar muito dela, né? Que garota é esse, Gabi? Vai, me fala que menina é esse. Ué, eu não sei. Eu sei que no celular dela tava uma foto de um garoto bem bonitão, bem fortão, sabe? Aí ela foi lá pra cima falar com ele a sós, né? Sabe como é? Deve ser um primo dela. Sei lá. Ah, é. Pode ser. Mas também pode ser um namorado, né? Que namorado o quê, Gabi? Eu sou o namorado da Camila. Não tem como a Camila ter outro namorado. Assista o novo filme Lucas Neto em A Gincana na Netoland hoje, nas melhores plataformas digitais.